é mas é o pedro eu vi uma entrevista sua que eu vi que você se toma não falou então eu fiquei interessado nos cinco primeiros ufc que você tava lá entrando junto inclusive que eu já vi alguns vídeos entrando junto e sentado do lado do mestre e tal então relato nos dá um relato aqui de como foi essa experiência porque esses cinco primeiros foram épicos né é verdade é verdade sabe que em muitos deles inclusive eu tive a honra de dividir o quarto de hotel com o grande mestre ele é legal né então eu eu pude realmente participar do primeiro ufc eu tinha 18 anos tava iniciando a minha caminhada nos estados unidos e sinto muita gratidão pela forma como sempre fui tratado né não só pelo grande mestre a igreja mas também pelo hóreo todos eles e e pude né ser testemunha de tudo aquilo e hoje em dia eu escuto falar algumas coisas que realmente eu fico triste né que tentem distorcer a história aquilo ali era para valer mesmo eu tava lá eu vi ninguém me contou não agora 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 uma coisa né as imagens estão aí a gente vê lógico que foi de verdade mas aquilo que a gente não pôde ver os os bastidores como é que foi assim como é que foi na antes das lutas ali no 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 camarim né se é que tinha no camarim como é que foi depois do primeira para onde que vocês foram para o hotel tomar suco de melancia que que vocês foram fazer conta um pouco aí para ilustrar isso aí para galera aqui não eu vou começar pela reunião das regras né porque realmente valia tudo até a questão do dedo no olho da mordida né e do acho que era dedo no olho não morder e não colocar o dedo no outro as crianças duas na verdade era um acordo entre cavalheiros e não uma regra o juiz não era instruído a parar a luta por razão nenhuma não sei que o lutador tivesse era era como no passado existência ou perda de sentido ponto ponto final entendeu eu não sei se você lembra da primeira luta eu tava lá eu vi quando o sim do chute do dente né gerar gordô chuta o rosto do teila tuli do lutador do sumô lá do havaiano e o grande mestre joalberto que era o juiz mais acostumado com as regras da época do herói dos dos heróis do rim aquela que ali havia mais regras ele fala não para a luta voou um dente eu lembro do ron e ali para o octógono e dizer não deixa rolar deixa continuar o que que tem que perder o dente vamos lá até que o córner do teila turi jogou a toalha ali pediu a parar aí sim parou a luta mas o ron queria que a luta eu trouxe isso o joão alberto preocupado querendo chamar-se o médico com razão mas a ideia ali era realmente ninguém poder ter desculpa e entra ali e faz o que você quiser agora que ela desculpa depois que não podia fazer isso eu não podia fazer aqui aquela luta aquela luta com quem chamar que lá logo no primeiro fc não nem foi a primeira a última luta né a segunda luta da segunda ali ali para mim naquele vídeo eu tive uma lição e que eu uso ela para mim até hoje e então ele faz contraponto a esse negócio do jiu-jitsu esportivo vai se fica do lado dele e ele já vai no matalhão da onde tá no tipo não ele não põe os ganchos para estabiliza a posição e depois finaliza ele viu o pescoço ele foi e acabou eu sempre falo isso ainda para os meus alunos até hoje apareceu o pescoço não interessa vai direto ali para mim serviu uma grande lição e eu achei fantástico e aquela luta ali que pedreira né aquele cara não era um monstro né exato e hoje em dia eu vejo muita gente dizer naquela época ninguém sabia nada era fácil muito pelo contrário eu posso dizer você falou aí como é que era antes da luta depois da luta era tenso viu imagina o clima era tenso porque você não sabe você viu um chamar o rock daquele diziam que ele tinha aprendido no japão que ele sabia lutar no chão um cavalo de forte né bombado então ali ninguém sabia o que ia acontecer e ele tinha dado uma chave de perna no cara não a luta anterior e dava uma chave de calcanhar no 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 pet Smith na primeira luta que também era um caixa grossa tremendo que tinha ganho sabaki challenge que é uma uma luta violentíssima de karatê de misturas de lutas de trocação e ele havia também sem limite de peso então ele tinha ganho esse torneio então vinha com essas credenciais e o cham rock ganhou dele rápido com uma chave de calcanhar então era uma luta que eles estavam é apreensivos eu lembro que o rickson que contra o boxer o art dimerson é a estratégia foi andar em volta esperar a hora não ter pressa de clinchar na segunda luta o rickson aconselhou a andar 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 e entrar direto não dá chance ao cham rock de pensar tanto é que ele mergulhou de cara né de cara ele foi andando você vê ele vai andando andando dá o pisão e entra e aí já embolou é o roi se puxa ele para a guarda né eles vão simbola o roi se puxa para a guarda o cham rock levanta para ir para a chave de pé a mesma que ele tinha dado no no patrick smith o roi senta vai olhar para cima né usa aquela defesa de ir para cima segura no pescoço já cai praticamente montado dá umas né grande mestre é de vez gostava muito de bater com essa parte da mão para não quebrar a mão escala né escala dá umas pancadas ali no rosto do 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 cham rock vira ainda engatado no pé né o roi se daquela posição mesmo ali ele pega um matalhão foi fantástico lembra ele pode ter aquela visão de pegar uma talhão daquela posição ali do lado e aí tem aquela aquela né o hélio vigio que era o grande hélio vigio ele era juiz ele não viu que o pelo ângulo dele não conseguiu ver e aí o roi soltou chegou quando tentou continuar e aí o roi se olha para o vídeo fala ele bateu ele bateu agora agora pedro o o pisão do roi se né pois vendo lutas do 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 rickson do roi eu acho que o pisão do roi da minha opinião era o mais bem feito né ele tinha um pisão bonito naquela época né e fazer um negócio bonito tem uma reportagem saiu uma revista na década de 50 se você já viu essa fotografia tal é o carlos grece hélio grece carlson grece robson grece todos quatro dando um pisão ao mesmo tempo eles chamam do coice grece então é eu acho que o pisão do roi é o mais parecido com o pisão que eu aprendi com o grande mestre hélio grece é pisão de lado pé bem na horizontal mesmo de lado corpo para trás não é o o yoko o yoko geri né no japonês yoko geri que é o chute de lado e eu acho que o roi se realmente ele utilizava isso da maneira clássica alguns outros professores têm variações diferentes e tal mas a da maneira como nós fazemos e que aprendemos com grande mestre hélio grece é a maneira que o roi vocês também na na segunda luta com cham rock aquela que leva um soco tal você pode ver ali uns pisões que ele dá ali muito bem aplicados muito bem hoje todos os ufc realmente fez muito bom uso do pisão que havia uma discriminação contra o pisão muito grande nos primeiros anos do mma e agora a o john johns anderson silva sem vários aplicando utilizando também com muita eficiência e muita muita propriedade é maravilhoso e que dessas lutas todas do roi se da época de 1 a 5 lá qual que você achou mais bonita ou que trouxe mais elementos ali falou de jiu-jitsu falou poxa aqui mostramos o jiu-jitsu eu posso falar de todas porque para mim aquilo ali é muito interessante porque exatamente o lutador de jiu-jitsu contra o ali não eram leigos eram campeões mas contra aquele que não sabe jiu-jitsu para mim isso é formidável hoje em dia todos sabem jiu-jitsu então é diferente você aplicar o jiu-jitsu contra alguém que não sabe as reações instintivas de um forte no chão de um de um casca grossa no chão então eu posso citar algumas mas sem dúvida se eu tiver que escolher uma é sem comparação eu diria é a luta do roi se com bem bem cedo linda eu tava ali na grade nessa luta e eu podia escutar a respiração do roi e o roi se conseguia ali aguentar porque o que mais impressionou naquela luta não foi a finalização que foi linda triângulo o que mais me impressionou ali foi a defesa do roi e muitos injustamente disseram ah não porque o server na época era restler então ele não tinha o instinto de bater nada disso na próxima luta dele contactaram foi alguns meses depois ele bateu muito tiveram até que parar a luta tá que tá nova apanou demais da guarda sim é que o roi ele tem uma defesa tão boa roi tem uma defesa tão boa que ele não te dá nem a chance de bater então você não parecia que o server não tava tentando mas é porque ele não conseguia se equilibrar para bater ele não tava neutralizado ali inclusive o que o que ele também ganhou outras lutas sufocando os caras e o roi não conseguiu a defesa muito boa uma paciência absurda cozinhou cozinhou o server cozinhou 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 e aí na hora certa deu o bote lindo realmente foi uma das maiores emoções da minha vida mas foi porque na hora agora olhando para trás é mais fácil na hora a gente não sabia o que ia acontecer não sabia se ele ia perder também não é o roi ser um irmão então ali a gente olhando aquela luta vendo ali o roi ser ali esmagado mas sobrevivendo né demonstrando não só uma técnica muito boa de defesa da guarda que ele é isso ele é um mestre mas também a paciência e aí a coragem né valentia sem dúvida foi uma grande demonstração e um grande exemplo para todos o roi ser magrinho poder derrotar um campeão grande campeão eu gosto de uma luta que ele fez com aquele kim hackman aquele cara do karatê ou quem pôr aqui é aqui como é o nome dele que aqui é porque ele ele chegou de uma certa certa forma agredir o Royce com soco e chute e o Royce mostrou ali que acho que não tinha sido exigido dele ainda né acho que foi o primeiro né que ele teve que fazer um bom clinch e tal e foi foi no final depois que foi para o chão apareceu criança né mas tudo bem é não essa do kit hackman inclusive foi a luta anterior a do seven que pedreira que ele pegou né o seven ganhou as duas fáceis as primeiras duas não rápido e o Royce teve que pegar ali o o kit hackman que foi um adversário muito difícil um trocador mesmo da pesada um cara valente um cara forte para puro e não foi fácil de clinchar não porque ele segurava no o kimono do Royce e o Royce realmente ali utilizou golpes traumáticos tanto em pé quanto da guarda também não tem uma senhora aquela luta os golpes traumáticos que ele utiliza o cotovelo tem uma cena que eu acho que clássica ali que eu já vi essa luta 300 mil vezes que o roxo puxa ele ele já vai com um soco na cara e o roxo de cinema nossa linda mais né isso aí eu na época era dhs mas a gente dava um jeito de pausar e voltar isso aí para mim para mim foi um grande estudo também né porque poxa né a gente não tinha acesso a esse material né E aí E aí